E é complicado. Não, é, porque tipo, os times que vão pro Mundial aqui do Brasil, nós tava na frente e, tipo, querendo ou não, fumo, 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 fumo. Tava muito bem, né, o Corinthians no Mundial lá, ele foi muito bem, nas últimas três quedas. Foi no Brasil também aqui, né? Foi no Brasil, teve apoio da torcida, foi tipo lindo aquele dia, né, mano? Você tava lá também, né? Foi esposo, tá, faz tempo, mano. Faz quantos anos já? Dois anos? Dois anos. Cara, foi tipo, mano, pela primeira vez, tipo, eu sentia arrepiar, assim, de verdade, mano. Porque, tipo, nós via só, nós fazia live, né, em casa, você vê ninguém. Quando chegou aquela multidão toda e todo mundo te conhecendo, assim, vai, tipo, e gritava os nomes, assim, mano. O bagulho arrepia, mano. É, arrepia. Você que viu os cortes aí, que foi postar algum corte aí, pega o link do canal Godwins e põe na descrição pra dar uma fortalecida também. Vocês podem pegar o corte tranquilo, não vai ter strike, direitos autorais, nada. A gente vai fazer nada. Só que você pegar algum corte aqui, coloca o link do canal Godwins também pra você poder estar ajudando o canal também, beleza? Lembrando que é na Twitch, cara, que sai o ao vivo. Deixa o like, compartilha, ative o sininho das notificações, que é muito importante. Obrigado você que assistiu, agradeço mesmo. E até o próximo. Tamo junto. 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 Obrigado.